É o WG Splash Bank, tá bom? Saudade dos velhos tempos, naquela época eu não sofria Só ia pra escola, jogava uma bola e brincava com as minhas amigas Tudo era diversão, era pura harmonia Ligia, arrancava uma tristeza, conversava um dia e noite Jogava uma bola e de tarde empinava a pipa Era pura diversão, sua alegria contagia Não tinha uma nenhuma maldade, no tempo que eu vivia Hoje em dia tá tudo mudado, é outra visão, é outra disciplina E todos os dias sentia pra ver, passava um dia em companhia Pra poder brincar com meus amigos e o de Priscila E passava na cultura, vários desenhos e animação Quando era final de semana era pipoca e controle na mão Já me ralei de bicicleta, já andei de carrinho em rolemã Já brinquei até de pega-pega, de pique-esconde até de pião Momentos bons te ver nessa minha vida, não me arrependo de um erro que eu fiz Só me lembro de memórias boas, quando penso nelas começo a sorrir Não me esqueço dos velhos momentos, que nas lembranças não vão apagar Se eu pudesse voltar na infância, era o antigo que eu queria abraçar Sinto saudades da minha vozinha, que lá no céu num bom lugar ela tá Tenho certeza que daqui um dia, os meus progressos eu vou conquistar Tô progredindo, tô conquistando E na calada ninguém vai saber meus planos Tô progredindo, tô conquistando E logo mais meu sonho tô realizando Tô progredindo, tô conquistando E na calada ninguém vai saber meus planos Tô progredindo, tô conquistando E logo mais meu sonho tô conquistando Diretamente, restantes mal o pago Restantes mal o pago Restantes mal o pago E na calada ninguém vai saber meus planos E na calada ninguém vai saber meus planos Só existe um Restantes mal o pago Obrigado.